O secretário estadual de segurança e defesa social, Eliezer Girão, entrou em rota de colisão com os policiais civis e o ponto alto desse choque ocorreu com a iniciativa dos policiais de entregarem armas, munições, coletes que estavam vencidos, deixaram na delegacia de homicídios. O secretário reagiu imediatamente. Disse que os policiais que não estavam satisfeitos com seu trabalho que procurassem outra profissão. A declaração do secretário Eliezer Girão repercutiu muito, muito mal. Não soou bem nem para os policiais civis e nem para a população que precisa do trabalho da polícia civil e de uma eficiência do gestor da Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social. Eliezer Girão, pedir para os policiais civis procurarem outra profissão, mas quem de fato está errado, quem de fato está certo? O secretário que quer os policiais buscando outra profissão ou os policiais que ao entregarem as armas, as munições, os coletes, estamparam para a população os equipamentos, o material que estava vencido e com isso os colocava em situação delicada e ainda mais o seu trabalho. Quem de fato está certo e está errado? O policial civil no Rio Grande do Norte, que por exemplo, usa uma baladeira para fazer a guarda de uma delegacia, fato esse já mostrado na imprensa nacional toda. Quem está certo e quem está errado? O policial civil que amarra presos em cordas por falta de algema ou o secretário que faz um desabafo e pede aos policiais civis para mudarem de profissão? De fato, a declaração do secretário estadual de segurança e defesa social, Eliezer Girão, apenas agravou ainda mais a crise e a culpabilidade sobre o próprio gestor. Porque contra ele pesa todo o conhecimento da população e não apenas dos policiais civis. Contra ele pesa a realidade concreta vivida hoje pelo Potiguar, que sofre e sofre muito com a insegurança, com o medo, com o nervosismo, de ver que há recursos, mas falta gestão. De ver que há policiais, mas é insuficiente. De saber agora que há armas, que há coletes, que há munições, mas estão vencidos.